Fala, meu povo. Tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa última videoaula, eu trabalhei com vocês sobre este texto, certo? Museu Catavento Cultural Educacional. Pedi para vocês responderem essas questõezinhas aqui, certo? E na nossa videoaula de hoje, certo? Nós vamos continuar analisando textos, estudando textos, ok? Eu gostaria que vocês, por gentileza, colocassem na página 14, página 14, certo? Que eu vou explicar para vocês o que é que vai acontecer, tá bom? Piateixo. Pessoal, quando vocês colocarem aí na página 14, 14, vocês vão observar aí que nós temos duas imagens, certo? E temos aqui um título, tá? Onde nesse título diz Population of indigenous people in South America per country, ok? E ele cita aí, Argentine, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, certo? E ele tá falando aí sobre o percentual de população indígena por país na América do Sul, em South America, ok? O que é que vai acontecer? Para você responder essa questão, você precisa ouvir o áudio que eu vou colocar aqui, tá? O que é que você vai fazer? Piateixo. Atenção, tá? Ele vai falar qual é a sequência, certo? Por exemplo, ele vai começar lendo a frase, cada frase dessa, certo? Vamos imaginar que o primeiro país que ele cite seja a Argentina, Argentine. Aí você vai e coloca o número 1. Se o segundo for o Brasil, aí você bota o número 2. Se o terceiro for o Chile, 3. O quarto for a Colômbia, aí você bota 4. E o quinto, o Paraguai, tá? Você vai colocar com base na sequência que ele vai utilizar, tá certo? Tranquilidade. Então, vamos lá. Vou colocar o áudio, tá? Vou diminuir aqui o zoom, mas eu gostaria que vocês acompanhassem pelo material de vocês, certo? Vamos lá. Vou diminuir o zoom aqui, mas eu vou deixar assim. Ele vai dizer, read the list. Aí ele vai ler o título e ler na sequência, tá bom? Piateixo. Activity 1. Read the list. Population of indigenous people in South America per country. Chile, around 1,600,000 people from 9 different ethnic groups. Colombia, 1,500,000 people from 70 different ethnic groups. Argentina, around 9,500,000 people from 35 different ethnic groups. Brazil, around 900,000 people from 305 different ethnic groups. Paraguay, around 113,000 people from 19 different ethnic groups. Ok, ok. Espero que vocês tenham compreendido. Eu gostaria que vocês enumerassem com base no que ele falou. Tio, mas o que foi que ele falou aí nessas frases relacionadas a cada país? Ele fala do valor aproximado de população indígena em cada país, certo? E ele fala que, além da população aproximada de cada país, ele não usa a expressão aproximada, mas ele diz em torno de, tá? E ele diz, por exemplo, Argentina, em torno de 955 mil pessoas indígenas. Sendo que desses 955 mil, nós temos 35 diferentes grupos étnicos. Atenção, no Brasil nós temos 900 mil e 305 diferentes grupos étnicos. Olha a variedade de grupos étnicos que possuem no Brasil. Embora não seja uma população tão grande como há, por exemplo, no Chile e na Colômbia. Onde no Chile ele diz que é 1 milhão e 600 pessoas, povos indígenas, sendo que são apenas 9 diferentes grupos étnicos. Na Colômbia, 1 milhão e 500 de 70 diferentes grupos étnicos. Paraguai, 113 mil. Sendo que desses 113, 19 são de diferentes grupos étnicos, tá bom? Isso foi mais ou menos, foi isso que ele falou na, em cada frase. E você vai enumerar, ok? Tranquilo. Agora, tenha atenção também, tá? Ele vai dizer assim, ó. Number the list on page 14. The largest indígena população to the smallest. Certo? Ele pede pra você enumerar, certo? A pouco, os povos indígenas da página 14 desse áudio que nós acabamos de ouvir, certo? Sendo que você vai enumerar, certo? Do menor, do maior para o menor, ok? Ter a dica. Caso você não tenha compreendido o áudio e você não queira retornar. Tá bom? Beleza. Next. Right. Vamos lá. Ele diz aqui. Write your own top five list. Choose the top. Certo? Você vai escolher, tá? Algo. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui na imagem pra facilitar aqui pra vocês. Olha só. Eles estão dizendo aqui na imagem. We are different. We have the same rights. We need love and respect. Certo? Vocês vão imaginar, certo? Vocês vão criar uma lista, tá? Uma lista não é texto, apenas uma lista. De uma história. Certo? Você vai imaginar. Quando ele fala, we are different. We have the same rights. We need love and respect. Você vai criar uma história com base no que ele quer dizer. Certo? Olha só. Ele tá falando sobre pessoas que são diferentes. Diferentes como? Pontos de interrogação. Tá bom? Aí, você vai imaginar, certo? Quais são as cinco, no seu ponto de vista, certo? Dificuldades, certo? Que este pessoal da imagem está enfrentando. E aí? E aí? Ok? Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Tá bom? Na nossa próxima videoaula, eu vou trabalhar, tá? Já o nosso próximo capítulo que vai abordar sobre countries and nationalities. Tá bom? Beleza, meu povo? Valeu, um abraço, tá? E até a nossa próxima videoaula. Tá bom? Tchau, tchau.